Certo? Temos agora aqui com o nosso nome da vida na rede Temos com as lonas, temos com tudo na promoção também Vai, bicho velho! Tem promoção de catraca, tem promoção de lona Lona encerada, 12 por 8 A especial para carregar batata e verdura, 3 de 100 É só no canal do cabelo Rede de contenção, 229 No atacado, 159 Corda, oleada, da preta, 8mm Essa é a mais top, 300 pila É da top mesmo Catraca! É coisa bem, é coisa ruim É a top, é a boa, é a mais barata E a lona é a filé, é, só encomendar com ele Que vai ter um zap que você já sabe Com Deus, cruzão e tudo de bom, cruzada Tito, tico 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 Música Música E vamos com a venda de uma senhorinha Só Parar só lá no São Paulo amanhã cedo Fazer de quando temos carregado Amanhã cedinho com a venda de uma senhorinha Ali por umas Seis e pouco da manhã Eu tô lá já Pegar o besorrinho aí Sumir no mundo com a venda de uma senhorinha Tô roxando aí Parar mais pra frente Só comer um negocinho aí E lá nós vamos Amorizado Sabe que tá andando Carretona aí ó Carregado de batata Isso aí é lá do Paulinho Lá de Boa Jesus Motorista é o grandão É o grandão E acelera é o homem Agora que tá pegando subindo Não tinha achado o celular Pra filmar pra você ir lá pra trás Mestre grandão aí tem braço Curizado Esse aí Pense num Num motorista Sofier mesmo Lá de Boa Jesus Ele é Ó a curva Quando ele vai entrar ali Deixa eu ver aí É bom Oi Oi Ó numa curva Será que tem braço Não tem ovo Velho não Olha Cê tá doido E é Esse grandão aí É Ele é bom mesmo E não tem nada De saber que tá filmando Nada Ele nem sabe Que eu tô Tô de caim pequena Quem sabe Atrasadão já também Atrasadão Já tá acelerando Tá atrasadão Vou filmar agora pra vocês Vê a caetona Pra passar a ilha É lá do Paulinho de Boa Jesus Lá dos Da máquina Do Voscov Lá dos Polaco E o chofer é o grandão Pense num cara humilde também Viu Que humilde é esse doidão aí Viu Essa caeta era engatada Num FH Preto Robocop Derrubaram FH Preto Robocop Engataram Nessa Streamline Agora aí Ó Ó Sabe pra vocês É uma analisante Será que é bonito Não é Tá doido Tá pra vocês Tô aqui no Poço 47 Tô aqui no Poço 47 Pra quem não conhece É chegando em Curitiba Aqui daí sempre tem Um papelinho da nossa senhorinha Deixa eu virar aqui pra você Tem bem Senhorinha Olha Aqui é dos falecidos Coitado desse gorinho Curizão bem novo ainda E aqui eu sempre paro Pra dar uma rezadinha Pra minha nossa senhora Inigresa Pérezinho Agradecida Vou fechar aqui O pontozinho E vamos indo Falta ainda uns 40 Pra chegar em Curitiba Já é quase 2 horas da manhã Pra ver se até umas 7 Eu tô em São Paulo Ainda não chorinho Olha aí Guzados Dá uma olhada Nos Nos bichão aí Que é o mais lindo Os caminhões de Tirevinha Esse é um costelexão Olha Será que é harto ou não? Olha que coisa mais linda Lá na frente É o Atega Que vai Tirevinha lá De São Joaquim Esse puxa o maçã Guzado Tá bom Indo Guzado acelerando Já que acelera Os homens não Cê tá doido Olha 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 Que é uma linda Guzado Olha Tirevinha Lá do lindo Belo São Joaquim Nossa Aí que tô Parado Olha Ategão Olha Arturona Dos bichos Olha os pneuzão Na frente Ih Bichão Bonito Tá doido É Guzado Tá Vigando O dia Vai dar um dia bonito Chegando no lindo Belo São Paulo Vai dar um diazão bonito Hoje Vem Deus Amigão Jonas Vocês sabem Jonas é uma pessoa Que eu gosto muito Jonas Gente boa Jonas É um cara Só quem conhece Curzado sabe Que é um cara Muito bom de coração Que não é qualquer um Que pega Empresta um carro Aí Pro cara Ir daqui Até no Rio Grande do Sul Ir e voltar Entendeu Não é qualquer um Então eu só tenho De agradecer Por ter uma amizade boa Por ter Deus abençoado Ele na minha vida Pra nós ter uma Uma amizade boa Assim ó Num cara bom Então Cara bom aí E quando tem as carguinhas Também ele é um cara Que tem os caminhões dele Mas dá umas por Pensa em nós Que é o autônomo Também sempre dá Agora dá uma enfraquecida Né Esse coronavírus Tá tudo devagar Né Jonas Mas quando sair de novo Nós vamos portar Vamos dar uma puxadinha Na laranja Se Deus quiser Vamos mostrar aí Que ele mandou lavar O bisorinho Que olha aí Os caminhos dele É tudo limpinho Os caminhos dele Daí ele mandou Dar uma lavada Do bisorinho Pra ficar também No padrão É aí ó É aí ó É amarelo É amarelo Tudo brininho Tá bom amizade Vamos arrochar aí Olha lá Jonas Obrigado por tudo Que Deus te abençoe Boa viagem Que Deus cruza aí Falou amizade Top costelé Nossa Só pensa em ajudar Só pensa em ajudar mesmo Um pouquinho pra cá Porque ali no xeroquim Mas tem que dar um pãozão Vamos com bife e cebola O chão gosta muito de cebola Aí vamos indo aí Vamos ir pra Brasília Pra Brasília Que foi Deu na searinha Safadão também descarregou no Aí agora se eu não me engano Foi no Deixa eu só mudar aqui Tá no manual Não sei certo onde é que o Safadão descarregou Não sei se foi a Caruaru Ou Campo Boa Recife Final Daí Tá voltando no vazio Pra Brasília Tá Marrochando aí Amanhã Vou dar uma porta No cabelo Só vou dar uma Vc deixa eu dar uma porta Vou mostrar pra vocês Dando o que for Aqui com a Nandela Bom dia aí cabelinho Aqui na Chapada Diamantina Seu Queco Fica quieto Eu vou filmar ele de corpo inteiro Então vou arrancar as pernas dele Nossa Quer filmar só por causa do tamanho Nossa amigo Serrotinho Temos aí fazendo uma comidinha pra nós Vamos ver isso Teus inscritos vão gostar Um arroz com alho E um frango frito com cebola E aí temos uma diversividade de salada Salada de tomate Repolho Pimentão E chuchu Tá bem cabelinho Um abraço pra vocês aí Que cachorro Ah Bom ou não Um abraço aí E aí pessoal Bom dia a todos Estamos aqui mais um dia no Chapada Diamantina Pessoal aí do Do almoço aqui Olha aí Aí é o nosso almoço de hoje É uma salada de Pepino Pimentão Tomate Repolho Maionese Moranga Frango frito E um arroz A pegada é grande A pegada é grande hoje aqui Serrotinho Calvói A esposa do calvói Calvói Que está ali Solange Pode repetir Solange Olha aí pessoal E temos o queco ali Que o queco foi lavar as balas Ah não Mas estamos todos reunidos aqui Porque estamos no descanso aqui Estamos aguardando Eu vou carregar amanhã aí o serrotinho E era isso Tá bem Um abraço pra vocês todos aí Vai nessa cabeló Tchau